Nem tudo é em torno de perfeição, nem tudo é como nós queremos, nem nós imaginamos, mas nós chegamos lá. É só a gente não ficar triste, ânimo, porque o brasileiro verdadeiro, ele nunca desiste dos seus sonhos. Vamos correr atrás dos sonhos. E quem é que vai fazer uma melhora em sua vida? Você mesmo. Quem é que vai mudar a sua sorte em sua vida? É você mesmo. Não confie em todas as pessoas, não acredite em tudo que os outros falam. Porque quando a gente acredita nas pessoas, a gente vê realmente que vem do coração. Sei que tem muitas pessoas que enganam as pessoas o mais, como se diz, inocente de muitas coisas. Porque muitas pessoas não vê tanta maldade. Tem da pureza, mas tem muitos. E tem muita maldade no coração, mas tem gente boa também no coração.